Ha! Pode sentar se achar um lugar. E aí pessoal, todo mundo beleza? Aqui quem fala é o Jean e bem-vindos a mais um vídeo de Hearthstone. Bom, estou aqui mais uma vez com o meu deck de macumba e vamos ver o que que dá. Bom, até agora eu não perdi nenhuma vez desde que eu montei esse meu deck de bruxo. Então, é, se bem que eu não joguei muito, né? Eu acho que foram umas duas, três partidas no modo casual e mais umas três aqui no modo ranqueado. Vai, vamos ver contra quem eu vou jogar. Bom, vou jogar em segundo, então. Então, meu gigante, eu acho que vou trocar o gigante e eu acho que vou trocar os fãs da alma também. São duas caras que provavelmente eu não vou precisar delas agora. Opa, veio meu vigia e minha ruína do destino, já tá bom. Então, vamos fazer o seguinte, vamos ver o que que ele vai fazer. Ó, então como ele usou um feitiço, não jogou lacayo nenhum, então vou fazer o seguinte. Eu vou usar minha, minha moeda. Vou ficar com dois de mano e vou usar meu vigia. Porque aí na próxima rodada, eu já uso minha coruja e o bico de ferro. Dependendo do que ele fazer, eu uso minha protetora sufúria. Se ele jogar algum lacayo bolado, eu uso a protetora sufúria. Se eu não mandar nada, como ele não fez, usou o poder heroico dele. Então agora, vou mandar minha coruja e o bico de ferro. Vem meu tigre de espinhaço, vamos lá, coruja e o bico de ferro. Bico de ferro e quatro de dano. Que isso. Quatro de dano já tá garantido, vamos ver se vai conseguir destruir essa carta minha. Se não conseguir, já é mais quatro de dano. Três rodadas, oito de dano, aí sim. Comecei com o pé direito já. Tá com o meu herói. Passou o turno. Que isso, eu podia ter até usado o poder heroico dele, mas não fez, então... Vamos ver. Posso conseguir provocar ou comprar uma carta? Eu acho que vou conseguir provocar. Vamos lá. Três rodadas, dez de dano, velho. Que isso, tô gostando de ver. Como eu tava falando no começo do vídeo. É, eu não joguei muito ainda com esse deck, então... Eu não manjo muito ainda do paranormal aí dele. Acabou destruindo meu provocar, leg vagabundo. Não, calma, destruiu não. O que que é? Foi isso. Devolveu a carta na minha mão? Pelo menos mal. Pelo menos destruiu ela. Destruiu meu provocar, coisa que eu devia ter feito na segunda rodada. Resolveu atacar meu herói. Pode ver meu defensor de argos. Opa, veio meu gigante. Então, vamos ver meu gigante. Eu poderia usar meu vigi anciente. Mas aí, meu gigante vai ficar mais longe. Então, vou só passar o turno. Não vou mandar meu vigi agora. Que aí na próxima rodada eu já mando meu gigante. Que aí o gigante vai ficar custando cinco de mana. Aí já mais uma carta bolada na mesa. Então, como eu tava falando, tô me perdendo aqui. É, eu ainda não tô manjando muito, muito bem desse meu deck de bruxo. Porque é a primeira vez que eu tô jogando com esse tipo de deck, né? Então, essa aqui eu acho que tá sendo minha sexta ou sétima rodada. Não sei. Então, tô achando que eu tô indo até bem pra um deck que eu nunca joguei antes. Certo, ou sombria? Onde você vai se provocar dele, então? Eu poderia mandar meu gigante, né? Mas aí, ficaria com um provocar na mesa. Não adiantaria nada meu gigante. Então, fogo do inferno. Na próxima rodada, sim, vem o gigante. Aí vai custar até quatro de mana, né? Vai ficar até mais barato ainda. Quatro de mana, vai sobrar dois ainda. Eu posso mandar meu vigia. Então, eu já mando meu vigia. E na próxima rodada, eu uso meu defensor de argos. E conseguindo provocar duas cartas boladas, velho. Aí eu quero ver. Os dois de dan. Quatro em combo. Vagabundo. À toa. Opa, vem meu outro vigia. Então, calma aí. Vamos pensar bem. Se eu usar meu poder heróico, o meu golem vai ficar custando três. Vou ficar com um de mana. Mas não tem nenhuma carta que custe um de mana, então vamos fazer isso não. Vamos mandar meu golem e meu vigia mesmo. Pelo que eu conheço o ladino, ele pode destruir esse meu gigante em qualquer momento. Ele tem umas cartas que destrói facinho. Então, não posso ficar dependendo muito de cartas assim, não. Mas se eu não destruir, na próxima rodada, eu já mando meu outro vigia. E aí, é dois vigia com provocar bolado. Se eu não lá cai... Aí, ó. O que eu tava falando? Vou destruir meu golem que custei tanto pra colocar na mesa. Mas não tem problema. Vamos ver. Opa, me veio meu gigante derretido. Aí sim. Vamos mandar meu gigante. Ou não. Então, vai o gigante sim. Custa um de mana, mas não tem problema. Ainda vou ficar com seis. Sobrar de boa. Então, se for um da alma. Se for um lacaio. Bom. Não, vamos fazer isso não. Vamos... Cadê? Usar meu outro vigia. Usar meu defensor de Argus. Que aí, ó. Vou ficar com dois provocar, cinco de seis. Dois provocar, cinco de seis. Aí sim. Bolado. Quero ver agora. Cuida aí desses dois provocar, cara. Quero ver se consegue. Acho que não tem mais carta pra destruir lacaio, não. Acho que já usou as duas. Quase dois de dano pra ensinar. Se ele morrer, evoca um... Um demônio aleatório. Na próxima rodada, eu usei essa carta. Destruir essa carta dele na mesa. Que aí? Hã? Devolvo todos. What? Que que é isso? Vagabundo. Olha o que que ele usou. Devolveu os lacaio tudo, velho. À toa. Bom. Mas eu não tenho mais mana. Não tenho mais arma. Não foi o suficiente, cara. Você só atrasou a sua morte. Vamos lá. Gigante. Vigia. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Sim. Dá de boa. Agora. Terceiro de Argus. Só atrasou, cara. Uma rodada a menos que você teve aí. A menos não, né? A mais. Mas agora. Já oito, nove, dez. Onze, doze, três. Vou poder causar treze de dano na próxima rodada. Praticamente impossível dele agora conseguir destruir essas minhas cartas e... E destruir meu gol, né? Fazer um de dano a todos os lacaios. Já foram. Só tem mais quatro de mana. Vamos ver. O que que vai fazer, cara? Posso causar três... Ó. Vou poder causar três de dano. Oito do meu golem. Dois do meu defensor de Argus. E mais três do meu fogo do inferno. Causa e combo. Ah, destruiu meu... Não. Olha. Eu devia ter destruído meu defensor de Argus. Que era dois de dano a menos dele. Se o meu provocar não pode atacar. Você não sabe disso. Agora, oito, nove, dez... Que isso, cara? Desistiu assim? Que isso? Vitória em série. Estrela bônus. Quase subiu pro rank 21 já direto. Que isso? Uma vitória a um de rank que eu tô subindo. Aí sim. Essa parte agora tá mais fácil, né? Até... Até chegar no rank 20... Não é tão difícil. Até agora, desde que eu tô jogando no... No modo ranqueado. Eu perdi só uma partida. Não perdi nenhuma outra. Então... Vamos ver o que que dá, né? Então... Esse aqui foi o vídeo de hoje, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Já deixem o seu joinha. O seu favorito. Deixem um comentário bacana. Que eu tô sempre aí lendo. E... É isso aí, pessoal. Muito obrigado pelo apoio que vocês sempre estão deixando aqui na... Na nossa série aqui no PVP Total. Não só aqui na série de Hearthstone. Mas também lá na série do Cris de StarCraft 2. Que é uma série muito bacana que ela tá fazendo aí. Eu não perco um episódio... Da série D de StarCraft. E... No Minecraft também, pessoal. Muito obrigado a todos. E... Até a próxima.